Ela vem jogando a rapa Eu sou eu, pica das galáxias O cachorro perfeito é o caixa Corrindo, o vinho e a táxia Eu tô botando nela, botando nela Eu sou da tocada no barra, pica com ela Eu sou da tocada no barra, pica com ela Eu sou a ta-lena, cobram a rapa Eu sou a ta-lena, cobram a rapa Sem pata no barra, pica com ela Pica com ela, pica com ela Eu sou a ta-lena, pica com ela Vambora! Eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco Ela vem jogando a rapa, eu sou eu, pica das galáxias O encaixo, perfeito ela encaixa Eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco Eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco Eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco Eu vou bloco, eu vou bloco, eu vou bloco Eu vou bloco, eu vou bloco Eu vou bloco, eu vou bloco